olá aqui é o recipiente onde eu coloco restos de alimentos cascas e outras coisitas minhocas para fazer um pouco de adubo natural para pôr nas plantas e aí vira e mexe às vezes o gambá entra aqui dentro os caranguejos as aranhas armadeira adora esse lugar aqui a temperatura ideal para eles e sempre tem umas aranhinhas armadeira e aí você vai meter na mão de qualquer jeito você pode levar uma ferroada né ferroada é é para vespas aranhas aracnídeos é uma picada tá tudo na mesma quase bom elas são normalmente da cor do ambiente ok então você não enxerga e aqui nós temos provavelmente um macho E aí e aqui dentro dessa lata nós temos provavelmente a fêmea e aí e aí e aí Olha só. Os caninos rosados, avermelhados. Ela está se armando para o bote na minha mão. Provavelmente essa é a fêmea. E aquele arisco lá é o macho. Aracnídeos, aranhas, armadeiras são de um veneno super potente. Se uma por acaso vier me causar um ferimento. Você vai ter 24 horas de dor intensa. O que você faz? Não mexa com esses animais. Deixa eles quietos. Deixa eles quietos. Ok? Deixa eles aí. Tudo faz parte de um equilíbrio da natureza. Tome cuidado. Tome cuidado. Ok? Isso aí. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado. Tome cuidado.